Salve, salve galera, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo mais um vídeo, dessa vez um vídeo diferente para vocês galera. Primeiramente galera, só lembrando aquele Super Ultra Mega Power Blaster, escrito FODE BLAST, já fica aquele like no começo do vídeo para fortalecer. Se não é inscrito, se inscreve, se inscreve, compartilha daquele gostei, se inscreve no canal galera, clica aí no primeiro link na descrição desse vídeo aqui galera, é o link do meu segundo canal, o canal que eu criei, um canal reserva para a gente se precaver do YouTube, o YouTube está desmonetizando, o YouTube está excluindo o canal do dia para a noite, do nada, sem explicação nenhuma, então eu criei um segundo canal como reserva, então peço que vocês cliquem lá galera, para dar aquela força, vocês vão ajudar bastante, beleza? Então vamos aqui para o vídeo de hoje galera, no vídeo de hoje galera, eu venho apresentar para vocês oficialmente galera, o padrim do canal, isso mesmo, o padrim do canal que é o padrim galera, padrim é esse site que vocês estão vendo aqui, um site de financiamento coletivo, de ajuda coletiva galera, ou seja, é um site no qual o produtor de conteúdo, ele cria o seu projeto, ele expõe aqui e quem puder ajudar e quiser e tiver, tiver condições e querer ajudar o canal galera, vai estar fazendo isso através desse site, Esse site que é totalmente confiável galera, esse site é muito confiável mesmo, esse site aqui galera, ele facilita bastante, vamos explicar um pouquinho o que é o padrim, o padrim, eu criei o padrim do canal por causa do seguinte galera, Por alguns motivos, primeiro o youtube não tá dando confiança pra gente, não tá dando confiança pra que, não tá deixando a gente trabalhar da forma correta no youtube, ele tá desmonetizando bastante vídeo que não tem nada a ver galera, E ele tá, tá complicado, tá, tá excluindo vídeos do nada, esses dias me deu um strike no vídeo do Naruto galera, olha só, eu tô com um strike no canal, muitos não sabem, mas eu tomei um strike no caso do youtube, Simplesmente ele me deu um strike no vídeo do Naruto que não tem nada a ver galera, vídeo do Inazuma, ele tá desmonetizando, não tô ganhando, na maioria dos vídeos eu não ganho nada, É complicado, eu lanço o vídeo, tem que esperar 3 dias pra mandar uma solicitação de análise pra ele, eles mandam, aí libera o vídeo, depois passa uns 2, 3 dias de novo, o vídeo volta a ficar com aquela, o símbolo vermelho, é amarelo, aí é complicado, Então tá difícil trabalhar com o youtube, é monetizar vídeo galera, então o que que é o padrim? Porque eu criei o padrim, todo mundo no, tem bastante canais no youtube que criaram o padrim aí também, é uma forma de ajuda, então ele funciona da seguinte maneira galera, A gente tem uma meta aqui, aqueles inscritos que, galera, primeiramente eu já vou deixar bem claro pra vocês, galera, quem não tem condições e quem não puder ajudar galera, Não se preocupa, não tem problema algum, problema algum, não tem galera, não tem, de verdade, não vai mudar em nada galera, o que a gente faz lá no canal no youtube, Isso aqui é só um site, é só uma maneira de ajudar o canal e ajudar vocês, vocês já vão entender o porquê, como que funciona o padrinho galera, Aqui tem uma proposta, eu criei o padrinho com uma proposta, primeiramente eu já vou ser sincero pra vocês, galera, vocês sabem, eu já falei algumas vezes, Tá difícil a monetização no youtube, eu tô ganhando nada, quase nada na verdade com o canal, no caso dessas novas diretrizes do youtube, Então decidi criar o padrinho, o padrinho vai servir pra que galera, pra mim poder tá, eu vou sortear brindes aqui pra vocês, E futuramente eu vou sortear consoles, play 3, play 4, xbox 360, xbox on, nintendo switch, mas vai depender da ajuda dos inscritos, então funciona assim, A gente criou uma meta aqui galera, uma meta de 3 mil mensais, mas vocês podem se assustar, nossa, o cara é doido, 3 mil, tá, mais 3 mil galera, Eu vou dar, que nem vocês entram aqui nesse site, esse aqui é o segundo site na descrição do vídeo aí galera, Cês clica, cê vai ser direcionado pra cá, e esse aqui é o padrinho do meu canal, então ele funciona assim, aqui ó, tem o meu link, Cês clica que vai direto pra minha página do youtube, e ele funciona aqui galera, aqui vocês dão uma lida aqui, e qual é que é a meta, Vamos lá, a meta galera, é muito fácil, a gente tem uns quase 17 mil inscritos galera, inscritos no canal, Se desses 17 mil inscritos, mil inscritos galera, doar 3 reais por mês, a gente bate essa meta rapidinho, Se desses 17 mil, 500 inscritos galera, doar por mês 6 reais, que é uma cotinha mínima, a gente gasta 3 reais, 6 reais com besteira hoje em dia galera, A gente bate essa meta também, vai funcionar como galera, vamos lá, vou explicar pra vocês, aqui do lado direito, Como você está vendo aqui, é as recompensas que quem vira padrinho do canal tem, é o seguinte, vou já explicar o que acontece, Os padrinhos vão ter alguns benefícios, algumas recompensas que os inscritos do canal não vão ter, nada mais justo, Se eles não estão colaborando, não estão ajudando o canal, nada mais justo do que eles terem algumas recompensas, Recompensas que rapaz, vou falar pra vocês, essas recompensas são boas, então pra vocês que queiram e tem condição e pode ajudar o canal galera, E querem ajudar o canal, é, funciona assim, primeiramente eu volto a falar galera, não tem obrigação, não, quem não tiver condição, Não se preocupa, não vai mudar em nada o canal, vou continuar postando os vídeos de qualquer, de tudo galera, O problema que eu criei isso daqui mais, é porque vai lançar um novo Inazuma, o Iris Noteibe, vocês sabem disso, vai lançar pra Play 4 e Nintendo Switch, E infelizmente eu não tenho videogame, o único console que eu tenho é o Nintendo Wii galera, e eu também não tenho condições de comprar videogame dessa geração 9, Isso aí eu já sou bem sincero pra você, o canal se lançar o jogo, a tela e eu não te, e eu não, e não der certo aqui o padrinho, Eu não vou ter como trazer pro canal galera, infelizmente não vou ter como trazer o novo Inazuma pro canal, porque eu não tenho condições, Então pra tentar fazer, pra tentar arrecadar com a ajuda de vocês, É, o valor pra poder tá comprando um console, pra tá trazendo os vídeos pra vocês do canal, Já que eu não posso comprar sozinho, o que que eu fiz galera, eu criei esse padrinho, e vamos lá, A partir de um real, você já pode tá ajudando galera, independente, um real, você já pode tá ajudando, E funciona assim, esse site é totalmente seguro, vocês podem ajudar tanto no cartão de crédito, Quanto no boleto bancário, é só imprimir aqui o boleto e pagar em qualquer lugar que vocês já estão ajudando, beleza? A partir de um real por mês, então vamos lá, um real por mês vocês ajudando, beleza, muito obrigado de coração, Agora a partir de três reais por mês, você já começa a ganhar um benefício galera, que é bem legal, Se vocês já ajudar por três reais no mês, independente se for no cartão, no boleto bancário, Vocês vão ter acesso galera, a um vale sorteio, o que que é esse vale sorteio? Todo mês galera, eu vou sortear só para os padrinhos, independente da categoria, todos os padrinhos vão concorrer, Só para os padrinhos, vou sortear todo mês brinde, independente, pode ser um jogo de qualquer videogame, Pode ser uma camiseta do canal, pode ser sei lá, um actual figure, pode ser mangá, pode ser independente, Eu vou ver na um mouse game, um teclado game, um controle para play 3, Xbox, sei lá, alguma coisa assim, Sempre vai ter um sorteio todo mês, beleza? Então a partir de três reais ajudando galera, Quem ajudar com três reais vai ter acesso a um vale sorteio, ou seja, o seu nome vai estar uma vez no sorteio do brinde do mês, E vai ter acesso também ao grupo secreto do canal galera, eu criei um grupo no Facebook né, Uma página secreta no Facebook, que só vai ter acesso os padrinhos, é exclusivo para padrinhos, Então só os padrinhos vai ter essa comunicação maior comigo galera, Vai estar um pouquinho mais próximo de mim, que essa página secreta do canal no Face, Então a partir de três reais galera, três reais hoje em dia é besteira, a gente gata com bala, A gente gata com besteira né galera, então quem puder e quem tiver condições galera, De ajudar com três reais por mês, cara, vai estar ajudando bastante, que nem eu falei, A gente precisa desse valor para comprar o console, o videogame né, Só que galera, a gente chama de 17 mil, se mil desses 17 mil, doar três reais todo por mês galera, A gente bate, a gente bate essa quantia rapidinho, então vamos lá, Quem ajuda com três reais por mês, vai ter acesso a um vale sorteio, Ou seja, o seu nome vai estar uma vez no sorteio, E vai ter acesso ao grupo secreto do Facebook do canal, Esse é o plano bronze, de três reais, agora quem ajuda com seis reais, Que é o plano prata, velho, esse aí já vai ter acesso ao grupo secreto do WhatsApp, Ou seja, eu criei um grupo para o canal galera, um grupo no WhatsApp, Que só vai ter acesso aos padrinhos velho, e algumas pessoas específicas que eu vou colocar, Então, a partir de seis reais, vocês vão ter acesso ao grupo do WhatsApp, Seu nome vai estar duas vezes galera, no vale sorteio, ou seja, Você vai ter duas, duas vezes, seu nome no vale sorteio, Você vai ter em dobros, a chance em dobro de ser sorteado, E vai ter acesso também ao grupo secreto do Facebook, Que ajuda com seis reais por mês galera, Então, vai ter acesso ao WhatsApp, um grupo do WhatsApp no qual eu vou estar lá, Vocês podem ter, falar comigo 24 horas direto no grupo do WhatsApp do canal que eu criei galera, Então, muito legal, então quem ajudar com o plano prata, que é seis reais por mês, Vai ter acesso aí galera, ao grupo do WhatsApp, ao vale, o dobro né, Duas vezes o nome no sorteio do brinde do mês, e também ao grupo do Facebook, Agora, quem ajuda com o plano ouro galera, é dez reais por mês, Esse já vai ter acesso ao grupo do WhatsApp também, Vai ter acesso ao, o seu nome vai estar três vezes galera, Três vezes no vale sorteio, ou seja, seu nome vai, Você vai ter três vezes a chance a mais de ganhar o brinde do mês, Vai ter acesso ao grupo do WhatsApp, do Facebook também, o grupo secreto, E eu vou escolher um padrinho ou uma madrinha, para ser o meu moderador no canal, Ou seja, a pessoa que vai estar me ajudando aí nos comentários, Eu vou liberar uma pessoa para estar me ajudando aí, com o canal nos comentários galera, Respondendo, dando aquela força, que é bem legal também, Então, o plano ouro é dez reais por mês, vai ter acesso ao grupo do WhatsApp, Vai ter o seu nome três vezes galera, no vale sorteio, Vai ter, você vai ter acesso ao grupo secreto do Facebook, do canal, E eu vou escolher um moderador, para ser um, um inscrito, para ser o meu moderador lá no canal, beleza? E agora vamos para o plano diamante, que é dezoito reais por mês galera, Você vai ter acesso ao grupo do WhatsApp, você vai ter acesso galera, Seu nome vai estar quatro vezes no sorteio do brinde do mês, Você vai ter quatro chances a mais de ganhar galera, na frente de todos os outros, Você vai ter acesso ao grupo secreto do Facebook, Eu vou escolher um padrinho, ou uma madria né, para ser o meu moderador no WhatsApp, Então, um de vocês vai estar, vai ser o moderador lá no WhatsApp, Que vai ser bem legal também, então esse aqui é o plano diamante, E o plano galera, o plano se é louco bichão, é cinquenta reais por mês, Nesse aqui é o top galera, esse aqui é o, ele é mais caro, mas ele é o top, 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 Eu vou falar porque agora, você vai ter acesso ao grupo do WhatsApp, Seu nome vai estar cinco vezes no sorteio galera, Seu nome vai estar cinco vezes no sorteio, Você vai ter cinco chances a mais de ganhar, é o brinde do mês, Você vai ter acesso ao grupo do Facebook, E eu vou escolher um padrinho, ou uma madrinha, Para ser o meu moderador no grupo do WhatsApp, Mais dois para ser o meu moderador no grupo secreto do Facebook, E agora, o melhor de tudo, vocês que tem canal, Que está com dificuldade de fazer seu canal crescer, Essa é a oportunidade galera, Se vocês aderem a esse plano aqui, Eu vou divulgar um trailer do canal de vocês, Vocês vão fazer um trailer, E vai mandar para mim, de doze segundos, Falando o que você quiser, Uma, pra, do seu canal, Tipo, a paz, chamar o pessoal para vir para o seu canal, E eu vou colocar quatro vezes no mês, Esse trailer em um dos meus vídeos, Para poder estar divulgando o seu canal, Ou seja, no começo do vídeo, No meio do vídeo, Ou no final do vídeo galera, Então, eu colocarei esse pequeno trailer, né, Do seu canal, Num dos meus vídeos aí, Quatro vídeos meus mensais, Um em cada semana, Para divulgar o seu canal, velho, Para tentar alavancar o seu canal, Uma mão lava a outra, Vocês me ajudam e eu ajudo vocês, Que nem eu falei, A partir de três reais, Você já tem acesso ao sorteio, E ao grupo do Facebook, Com seis reais, Vocês tem acesso ao grupo do WhatsApp, Mais duas vezes o nome no sorteio, E mais o grupo do Facebook, Assim por diante galera, Muito legal, Antes de mais nada galera, Quando vocês vêm nessa página, Que dá uma lida, E tudo que eu escrevi aqui, Que está tudo bem explicadinho, Para vocês, Bem legal galera, Então, vai funcionar assim galera, Como eu falei, Eu não tenho condições, De comprar um videogame, Hoje em dia, Não tenho condições mesmo, Não estou tirando praticamente nada do canal galera, Como eu falei, Como eu falei em alguns vídeos para vocês, Eu faço mano, Porque eu adoro fazer o vídeo para vocês galera, Eu gosto de quando vocês, Eu gosto de fazer vocês felizes velho, Mas infelizmente, Eu não estou conseguindo, Ganhar nada, Praticamente com o canal galera, Está sendo muito difícil, E uma maneira que eu achei, Para não depender do YouTube, De monetização do YouTube galera, É o padrinho galera, Porque vocês podem ver, Tudo que tem aqui galera, Tudo que vocês me ajudam, Eu retribuo para vocês, Através de brindes, Então vai funcionar assim, Vai funcionar assim, Assim quando que a gente, Bater a meta galera, De, Está tudo explicado aqui ó, Assim que a gente bater a meta, De 40%, Quando aqui ó, Cada vez que um inscrito, Que o, Que um padrinho, Se associa aqui, E dá uma ajuda, Essa barrinha aqui ó, Vocês não estão vendo direito, Mas ela vai subindo aqui ó, Ela está em 00,0%, Quando ela chegar em 40%, A gente começa, Os sorteios galera, Os sorteios dos brindes, É brindes em gerais, Vai ter mês que eu vou dar, Uma coisa, Vai ter mês que eu vou dar, 2, 3, Ou seja, Vai ter 2, 3, 4, Padrinhos, Que vai ser sorteado, Durante o mês, E quando a gente, Essa barra aqui, A gente chega, Bater a meta aqui, De 100% galera, Aí sim, Aí vai ser os sorteios, Mais top, Que vocês imaginam galera, Ou seja, Assim quando a gente, Completar a meta de 100%, Sortearei a cada 3 meses, Um play 4, Ou um play 3, Ou um xbox 360, Um xbox, Ou um xbox one, Ou um nintendo switch galera, Assim quando a gente, Bater nossa meta aqui, De 100%, Eu vou sortear, Pra vocês, Videogames, A cada 3 meses, Eu vou sortear, Um videogame novo, Com garantia, Zerado, Nota fiscal, E tudo galera, Vou mandar na sua casa, Que for sorteado galera, Então essa é a ajuda, Que eu peço pra vocês, Como eu falei pra vocês, Eu não tenho condições, De comprar um videogame, Um videogame, Pra poder trazer o Inazuma, Que vai vir, Infelizmente, O youtube, Eu tiro com o youtube, Mal dá pra comprar um jogo, E olha lá, Então, Eu peço a ajuda de vocês, Se você quer, Novamente eu falo pra vocês, Não é obrigado a ajudar, Ajuda quem quer, E quem pode galera, Não vai mudar nada, E nada, O canal do youtube, Vai continuar da mesma forma, Vou continuar respondendo vocês, Vou continuar postando os vídeos, Lá da mesma forma, A única coisa que eu criei, Essa ajuda aqui, É pra poder a gente, Levantar essa grana, E os padrinhos daqui, Vão ter benefícios, Como vocês viram, Só os padrinhos, Vão concorrer, Aos brindes, Né, Aos brindes, Aos videogames futuramente, E ao, Só os padrinhos, E vão ter acesso, Ao grupo do facebook, Ao grupo do whatsapp, Só os padrinhos, Vão ter acesso, Aos sorteios, Não vão ter, Né, Não vai ser, No canal, Vai ser, Só os padrinhos aqui, Nada mais justo, Vocês ajudam aqui, A bancar, O, O padrinho, Então, Eu pego esse dinheiro, E devolvo pra vocês, Através de brindes, Velho, Então, É como eu falei, Pode até parecer um absurdo, Esse valor aqui, Mas não galera, Se mil inscritos, Aqui ó, Como tá aqui ó, Se mil inscritos, Doar 3 reais por mês, A gente bate aquela meta, Se 500 inscritos, Doar 6 reais por mês, A gente bate aquela meta, E é muito fácil galera, De ajudar, Vocês podem ajudar, Através do cartão de crédito, Ou através, De um boleto bancário, Então quando vocês, Clicar, Na descrição desse vídeo, Vai vir pra essa página, Vai tá aqui ó, Apadrinhar, Vocês vão clicar aqui, Apadrinhar, Vão fazer o cadastro, De vocês aí, Tudo certinho, É muito rápido, E vocês vão escolher, Uma dessas opções aqui, Pra tá ajudando o canal, Pra tá ajudando o canal, Então dessa forma, Vocês ajudam o canal, E eu retribuo, Através de brindes, E videogames futuramente, Pra vocês galera, Então esse aqui, É o padrinho do canal, Eu queria apresentar, Eu me embananei um pouco, Pra falar, Mas é porque, É meio complicado, De falar essas coisas, Eu não tenho roteiro, Vocês sabem, Que eu não tenho roteiro, Terminado, Simplesmente, Eu coloco pra gravar, E vou falando, O que acontece, Então galera, Falo, Deixo bem frisado, Novamente, Não é obrigado, Ajudar, Ajuda quem quer, E quem pode, O canal, Não vai mudar em nada, Vai continuar da mesma forma, Que tá postando os vídeos, Respondendo vocês lá, Trocando uma ideia, Só que quem ajudar, Você, Quem ajudar galera, Vai ter muitos benefícios, Uma, Vai ter um grupo do WhatsApp, Que vocês podem conversar comigo, 24 horas por dia, A gente vai tá sempre, Trocando uma ideia, Por lá, Velho, Vai ser muito legal, Grupo do WhatsApp, Vocês sabem que é da hora, Vai ter grupo, Vai ter acesso ao grupo secreto, Do Facebook, Ou seja, Eu criei um, Um, Uma página secreta, Lá só pro canal, Então só os padrinhos, Vão ter acesso, E vai ter acesso também, Aos sorteios galera, Ou seja, Todo mês, Alguém, Todo mês, Um de vocês, Vai ser sorteado, Por exemplo, Você vai ter mesmo, Que eu vou sortear camiseta, Vai ter mesmo, Que eu vou sortear bonequinhos, Vai ter mesmo, Que eu vou sortear, Teclado game, Mouse e game, Controle pra videogame, Jogos, E assim por diante, Entendeu? Até a gente bater a meta, Aqui de 100%, Quando a gente atingir 100%, Aí sim, Aí vai ser os melhores sorteios, Vou sortear pra vocês, Videogames, Play 3, Play 4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, Tudo novo, Com nota fiscal, E garantia, E vai ser entregue, Na sua casa, Que foi sorteado, Velho, Então muito legal, Então como eu falei, Na parte de 3 reais, Você tem um vale sorteio, 6 reais, 2 vale sorteio, 10 reais por mês, Galera, 3 vale sorteio, 18 reais, 4 vale sorteio, Fora os outros benefícios, Que vocês dão uma lida aqui, E 50 por mês, 5 vale sorteio, Mais, A divulgação do seu canal, Todo mês, Uma vez por semana, E algum vídeo meu, Vai estar lá, A propaganda do seu canal, Então galera, Antes de mais nada, Quando vocês entrar, Nesse site, Aqui, Vocês dão uma lida, Aqui, Que vai ser bem legal, Pra vocês entenderem melhor, Então era isso, Que eu queria trazer, Pra vocês, Novamente, Eu deixo bem frisado, Ajuda, Quem quer, E quem pode, Se você não tem condição, De ajudar, Não se preocupa, Não se preocupa, De maneira, Alguma, Velho, É só continuar, Assistindo meus vídeos, No youtube, Dando like, Compartilhando, Que você também, Já tá dando aquela, Força imensa, Beleza? Então, Muito obrigado, Por tudo galera, Vou encerrando o vídeo, Por aqui, Ficou um pouquinho longo, Eu queria fazer ele, Bem curtinho, Mas eu, Tive essas necessidades, De explicar direitinho, É porque, Vocês estão ligados, Então, Muito obrigado, Por tudo galera, Valeu, Tamo junto, Falou, É nóis, Qualquer dúvida, Deixa aí nos comentários, Que eu vou responder vocês, Fui!